Você sabia que o Setaporte oferece gratuitamente ao associado o kit maternidade? É uma cesta de produtos que contém todos os itens necessários para o bebê. Fralda, mamadeiras de dois tamanhos, escovinha para higiene, creme para assaduras, lenço umedecido e um termômetro digital. Para ter direito, basta o associado ligar para o Setaporte e vir até o sindicato com a certidão de nascimento da criança. O brinde pode ser retirado até três meses após o nascimento, sempre no horário comercial. Muitos sócios já foram beneficiados com esse kit tão importante. Setaporte, retaguarda inteligente.